Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash, estamos aqui com um jogo chamado After Death. Seria After... Depois da Morte. Pois é, After Death é um jogo que foi cedido pela desenvolvedora After Death Team, que é a desenvolvedora e também distribuidora do jogo. É um jogo de plataforma de exploração em um mundo sombrio e hostil com a ajuda de almas perdidas. Você vai ter que encontrar uma maneira de abrir um portão que parece ser a única saída desse mundo misterioso infectado por monstros. Então a gente tem que tentar a saída aqui. É um jogo para um jogador, tem conquistas Steam, tem 17 conquistas Steam, bem interessante. Está disponível na Steam, é um jogo que atualmente está na faixa abaixo dos 30 contos. E... Olha lá, um jogo indie de aventura, bem naquele estilo Metroidvania, né? Olha, os controles não é o ASDFG, pelo menos não por enquanto. O mouse é desativado aqui. Graphic Options, vou deixar o padrão. Game Options. Vamos descer um pouco a música. Language, Steam Language. French, Inglês, Chinês, Japonês, Steam Language. Cara, minha Steam Language é Português. Speed Run Mode? Não. Quero fazer Key Settings. Tá, está dizendo as teclas ali, não me interessa. Beleza. Nossa, parece um jogo adaptado, né? De console. Vamos ver o que vai dar ele. Cara, como isso me lembra aqueles... Como me lembra Castelvânia? Até o Prince of Persia das antigas. Cara, me lembra muito. Posso andar? Vai liberar pra mim? Skull. Bom, agente a caveira. Onde eu estou? Eu preciso encontrar uma saída daqui. Cara, você está com uma aparência de caveira. Você está morto. Você está puro osso. Está com uma mão aí de Wolverine. Eu acho melhor você não sair daí, não. É melhor ficar aí mesmo, não? O espaço pula. Os controles passaram a ser o SDFG. Você abaixa. Pra cima não faz nada. Deve subir escada. O espaço pula realmente. Eu quero saber qual botão que eu dou um hit aqui em alguém. Que isso? Eu apertei o Tab. Apertei o Tab. O que eu fiz, gente? Não fiz nada. Ah, o Tab é uma pausa louca que ele não bota na tela. Será que é que os dois olhinhos em cima da tela são a vida? E aí? Ah, eu não posso passar. Tem um campo de força ali que está impedindo a minha passagem. Não vai ter uma musiquinha legal, não? Tá, basta botar pra baixo que você é bem no estilo Castlevania. Gente. Eu acho que a gente vai precisar pegar algum tipo de arma em algum lugar. Embora já deveria. Que porra é essa? Um visitante? Who are you? Quem é você? Bom, atualmente eu não faço a menor ideia. Você pode me ajudar a deixar esse local? Não. Mas eu posso ajudar a sua memória a voltar. Como eu farei isso? Esse mundo é muito hostil. Se você morrer... Eu posso trazer você de volta ao seu último ponto salvo. Tá. Obrigado. Meu nome é Memoriae. Sugestivo. Ah. Eu preciso... Memory Save. Ok. 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 E aí? Tá. Aqui, ó. Não tem... Eu vou me jogar, ué. Não? E aí? Você pode ir pra baixo da sua plataforma pressionando pra baixo o espaço. Num diga. Mesmo? Eu já tava fazendo isso antes. Muito obrigado. Olha, tem um... Tem um bichão ali, hein? O que você está fazendo aqui? Um espírito sagrado que... Isn't a floating... Que não está voando no... Sei lá. Eu imagino que você já conheceu a Memoriae. Esse é o Ignaro, gente. Eu sou o Ignaro. Eu acredito que você pode me ajudar a abrir o portal. Você... Você precisa deixar esse local, correto? Eu posso ajudar você. E você pode me ajudar. A troca de interesse, né? Eu irei dar a você equipamentos para progressão nesse mundo. Até para que você abra o portal. Aqui está algo que te ajudará a abrir as portas esqueleto. Tá. Eu ganhei uma arma. Ó. Conquista na Steam. Conquista alcançada. Thanks, Ignaro. Obrigado, Ignaro. Eu ganhei uma arma que era uma arma que parecia que eu já tinha, né? Bom, ele vai me ensinar como usa, não vai? E aí? Será que é lá para cima? Gente, eu estou confuso. Para onde você quer que eu vá? Ó. Aqui. Foi. Ele está falando que essa arma vai ajudar a abrir as portas esqueleto. Mas... Tem mais o que aqui? Não tem control. Gente, aqui está o Ignaro. Porque o Memoriar eu não tenho mais acesso. Eu não posso ir por baixo? Aquilo ali é uma porta esqueleto à esquerda, não é? E agora? Porra. É uma coisa que parece completamente diferente do que eu estou vendo. Agora, como que eu acesso isso? Olha aqui. Ele... Ah, isso é um mapa, gente. O tab é um mapa. A gente é o branco no mapa. E o vermelho seria o último save point. Eu preciso saber... Aqui está. Key settings. Ó, dodge. Right shift, left shift. Aí tem... Spider. Ó, espaço, pula Tab, minimapa, viu? O ataque, já sei Onde é agora Fire Armor, Q e U, tá? Ó, Q, U, E E aqui, tá dizendo que Essa tecla é pra isso E essas aqui são pra isso Mas eu não tô Nenhum disso não, gente Opa, o que que eu apertei? É o W, porque eu troquei as teclas de lugar Probleminhas da Cosser, né? Ipa Boa Ah, agora Agora o bicho vai pegar, hein? Sai Ih, será que dá pra eu chegar lá Sem cair? Não, não dá Musiquinha chiclete boa Como eu Subo Ué, eu não posso fazer nada com isso? Ué, como é que eu passo? Ué, gente Deve ter alguma Climba Uh, left Tinha alguma coisa assim Que Yeah Gente, como é que eu passo? Não é pra passar por aqui? É isso que você tá me dizendo? Ah, eu tenho Ó A cada vez Pra abrir a porta Você tem que dar uma porrada de novo Pode subir? Moleque Bom, deduzo que as armas Vão melhorar The Boys Não Esses jogos Costumam ser bem Difíceis Boa Cadê meu HP? Ah lá Meu HP já tá piscando lá em cima Isso não é bom não Vem 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 Deixa eu passar Velho Ih, como é que eu vou passar aqui? Ah Ah E aí Memory AI Tudo bem? Obrigado pelo seu save Ué, mas pra onde que eu tenho que ir mesmo? Deu branco agora Tem que ir lá pra cima, né? Pô, dá um shift pra correr aí, gente Não Não, vai Cara, hoje é o dia dos jogos retrô, né? Não selecionei propositalmente, não Eu tô colocando na ordem do que eu peguei Ah, que Boa Não, vai pra lá Ué? Ah Você tá dizendo que eu tenho que de novo falar com Com o Zezinho ali Tá Agora Agora eu já falei Eu sei que é Ignaro Que você vai me dar esse item Já tô sabendo disso Beleza Me dá Deixa eu ir embora Já sei tudo que você vai dizer Mas realmente Esses jogos Nesse estilo Eles são difíceis Porque Não é Não é qualquer um que Consegue avançar Bom Antes eu não sabia como jogar Agora já estou Uma lasquinha mais experiente Olha Eu posso ir por baixo Ou eu posso ir por cima Eu Acho que eu vou tentar ir por cima Eu não vi nada de excepcional Por baixo Que me motivasse a ir por lá Se bem que Não sei Bom Antes por cima não deu Boa Se não abaixar Não dá Aqui é só pra Deixa Depois eu mato ele Ah Tem uma Teleporte descoberto Teleporte descoberto How many souls are there Quantos souls? Sei lá Eu acho que é Sei lá Algum tipo de poder Eu acredito Que o terceiro Esse aqui Interessante Meu nome é Adfectus Eu não sei Quantos nós somos Você quer abrir esse portal? Certamente não Tá Vai Chega Para de falar Véio Tá Isso aqui Então pelo que eu entendi Eu devo ter apenas Aberto Aquele portal amarelo Lá de cima Que é muita Considência Viu? Ele ser amarelo Também Né? Boa Isso aí Cara Safado O bicho Ele fica em cima E embaixo Ué Outro Memory Saved Boa Valeu Memory Eye Ô caceta Que isso Você vai atirar em mim? Eu posso passar não? Como é que passa? Uh oh Ei Eu não posso Nossa Mas você pula Como se não Tivesse água Um pedaço Um pedaço de coração É isso É bom Ai 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 Cara Que monstro Safado Não Putz Cara Você pode Por gentileza Não Ah Bom A gente está com o save point Dessa vez Gravado aqui Muito perto Mas a gente pode ir para a direita Também Bem Bem safado Isso Puts Sério Isso E agora Não 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 dá Tá Aqui não Tem nada Aqui De Moleque Tem que ser na pontinha Senão ele bate com a cabeça Que isso De novo Cara Que local horrível Pode subir Não Beleza Opa Ué A gente já abriu Isso aí Com você Tchau Passa bem Bora O Safado Queria uma nova arma Alguma coisa assim Pode ser Olha Ai eu não sei Como é que eu vou subir Eu não vou conseguir Saltar tão longe E eu não acho Que ele vai conseguir Dar um Hiper jump Ali Ó Eu Vamos ao e olha lá o certo era você conseguir ó e vai pula vai para lá velho bom isso aqui é só para sair da água esse aqui mas aqui ó não vai é muito muito longo não dá não dá para dar um raio de âmbio assim não dá não não dá não dá mesmo ai ai que isso tá peguei já um pouco de recuperação de coração aqui mas a gente tem que chegar ali ó mas como que eu vou chegar ali não dá para passar essa água em cima se a gente conseguisse um mega ultra subidor ali ó não dá o outro aquele aqui que a gente já foi né ó memory save já já tava gravado aqui ó ai é o mesmo safado de antes a a física dentro da água é horrível ele não se comporta como se tivesse na água de jeito nenhum mas também não se comporta como se tivesse fora dela eu vou voltar porque para lá não é com certeza para lá vai ser só aquele local ó aqui não porra tá pelo menos peguei um coração boa vai lá 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 vai o zé dentinho aí parece um dente isso aí sei lá um dente de cobra ó recuperação da vida hum se a gente conseguisse levar isso até outro lado o uuuh que isso não 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 Poxa, perdi meia vida ali a toa Quem sabe a nossa salvação está pra cá Eu não vou conseguir dar um mega high jump ali desse jeito, ó lá Sem a menor chance, mas vamos ver o que temos pra cá Ué Olha lá, a gente não pode passar aqui Tem alguma forma de fazer um arrastar pelo chão? Hummm Ó, Space Jump, Minimap Attack, Fire Armor, Ice Armor Dodge, Right Shift, Left Shift Spider E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava vendo porque seria bem... Incrível se tivesse uma forma de passar por aqui Mas Faria sentido Olha lá Seria pra passar pra cá Não, ali não dá Não, ali não dá Vamos ver se... Cara, eu não sei como que eu vou Porque daqui eu não vou conseguir voar pro outro lado Olha lá Se eu pudesse pelo menos Ó, ali não dá Ó, ali não dá Ó, ali não dá Aqui não tem nada Ó Ó Porra Deus me livre Arrancou quase a minha vida toda pra me dar um pouco de vida Olha lá Olha lá Aqui que a gente tinha que subir Mas não dá Que não tem como Ó Não Não dá Ó Aqui não dá pra passar também E ele não morre debaixo da água Mas ao mesmo tempo Você também não consegue fazer nada Bom Nesse jogo aqui A gente tá engasgado Eu não vou passar De jeito nenhum Então Nesse jogo aqui Eu agradeço muito a produtora Por ter cedido Pra eu poder trazer aqui E essa foi a primeira meia hora dele Agradeço muito Muito obrigado pela experiência O jogo é animado É divertido Mas nossa Precisa de umas dicas ali Como passar certas coisas Realmente Os jogos no estilo Metroidvania Castlevania Essas coisas Eles São muito mais difíceis Não são que nem os jogos de hoje em dia Que são Muito facilitados Então Eu me engasguei ali Eu sei que com Você martelando aí Durante bastante tempo em cima Você acaba passando De qualquer jeito Muito obrigado produtora Por ter cedido esse jogo A live não acabou A gente volta já Com outro jogo Obrigado E até o próximo jogo